perguntas essenciais eu falei que eram 20 mas estamos vendo muito mais de 20 é perguntas essenciais eu falei que eram 20 e aí aqui já coloquei quatro e uma mas é porque são coisas muito importantes quando você tem acesso a essa informação depois basta que você aplique tá são quatro perguntinhas são as perguntinhas que vão te dar o contexto quando você entende quem quando onde e o que desculpa a ordem certa é quem o que onde e quando quem o que onde e quando você entende o contexto daquilo que você tá ouvindo lendo assistindo ou o que quer que seja e isso já vai fazer com que você consiga prestar atenção na história isso é uma das dicas que eu sempre dou não preste atenção em cada palavra mas preste atenção no contexto essas quatro perguntinhas são essenciais e se você se perdeu tá conversando com alguém em francês se perdeu parou de prestar atenção não tá mais entendendo que estão falando você pode perguntar aqui quem com quando o quê o onde né aí você pode aproveitar e usar o ex-fixi-moi aqui ex-fixi-moi com e etc né para atenuar para não parecer que você tá tipo boiando viajando na maionese e começou a prestar atenção de novo tá então essas perguntas são essenciais tudo certo bora aqui para o próximo duas outras perguntas bem legais essas para a gente dar um passo a mais porque quem fala francês de forma fluida fluente faz o que não tem medo de perguntar é sempre regra de ouro de hoje não tem medo de falar que não sabe de que não entendeu de pedir para repetir e de perguntar e uma das coisas é para você entender mais sobre aquilo que tá sendo dito aí quando você aprende a perguntar como que significa como como no sentido de pergunta tá é como você vai para a francia como tu vai em france em avião em bateau em voiture é porque porque então isso vai me dar um entendimento mais mais amplo daquela do assunto que for eu vou começar a entender mais detalhes ter um entendimento que sai da superfície quando eu entendo quem quando onde como eu entendo a superfície entendo mais ou menos do que estão falando mas quando eu entendo o que é desculpa como porque aí sim eu tenho um entendimento mais completo percebe aí eu criei o nosso pequeno diálogo ali onde vai o diálogo bonjour excusez-moi qu'est-ce que c'est cet objet? c'est un vaso, madame un vaso c'est un vaso ah et qui l'a fabriqué? quem fabricou esse vaso? un artisan du quartier vous voulez que je vous raconte comment il a été fait? oh oui pourquoi pas? vous avez várias dessas coisas que nós vimos essas perguntinhas elas são essenciais então o diálogo na verdade ele tá dizendo o que? olá, me desculpe o que é esse objeto? é um vaso minha senhora ah e quem fez esse vaso? quem o fabricou? um artesão do bairro você quer que eu explique como ele o fez? ah sim, por que não? então é um diálogo que mostra que eu tenho uma habilidade, a possibilidade de me comunicar em francês vou aqui pro próximo je ne sais pas eu não sei deixa eu te contar um segredo você não precisa saber de tudo sempre sabia? você não precisa saber de tudo sempre mesma coisa que eu já falei desde o começo da aula quando você achar que tem que saber tudo sempre você corre sérios riscos de se frustrar no caminho e não evoluir no seu francês então a gente disse je ne sais pas será que eu já não tinha falado isso? tô achando que eu já falei mas enfim vou ler aqui o que eu escrevi se eu já falei do je ne sais pas eu tô ficando doida, tá? talvez eu repetir aqui um é uma expressão que você pode usar quando você não sabe acho que eu tinha falado je ne sais pas eu não entendi que é um pouco diferente agora você pode usar o je ne sais pas quando você não sabe o que significa quando alguém te pergunta algo que você não sabe responder quando você não sabe o que quer quando você não sabe onde é a rua quando você não sabe onde é o lugar enfim você simplesmente pode falar je ne sais pas aqui como a Elisa tá doida eu falo que é uma palavra mas viraram seis no caso sete são os pronomes você precisa saber porque assim não vai adiantar você só saber falar de você e da pessoa vai chegar uma hora que você vai precisar falar ele, ela, nós, a gente como é que fala essa coisa em francês? a gente fala assim ó eu vou ler aqui tá e aí é na ordem que a gente fala em português eu tu, ele, nós eu tu eu coloquei ele, ela a gente, nós, vós eles, elas eu vou falar isso em francês e você vai repetir comigo je, je esse som fechado je tu, tu você, tu que aí seria o tu né em português il, ele il, il elle, ela ela um, a gente um no nós no vous vocês ou você de forma formal a gente tem essas duas possibilidades é o mesmo pronome il eles il elle elas uma coisa importante eu preciso falar sim não e talvez né então em francês eu falo oui pra sim oui oui eu adoro a sonoridade desse oui oui non não não e o talvez ele vira peut-être 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 talvez aí ficou pequenininho né bora lá mais oui donc ornicar essas palavrinhas são bem importantes pra você conseguir se comunicar de forma fluente também eu vou simplesmente traduzir você vai entender porquê são palavras que conectam ideias então me significa mas se fala me tá u é ou igual em português mas a pronúncia é diferente e significa e donc então or no entanto ni também não car por quê? no sentido de dar uma razão pela qual acontece alguma coisa meu é donc arnicar tenho uma aula minha no youtube sobre este assunto e eu posso fazer uma aula inteira pra você sobre isso como conectar ideias em francês e o vinte nosso último merci ou merci beaucoup porque eu preciso agradecer que você ficou aqui uma hora e dez comigo nesta aula merveilleuse mas em francês você vai usar esse merci merci beaucoup merci beaucoup o tempo todo entrou saiu de um lugar merci merci beaucoup monsieur merci je vous en prie s'il vous plaît toda hora você vai usar essas coisas pomposas isso é que vai dar esse refinement como a gente fala esse refinamento na língua quando você se comunica tá s'il vous plaît né e eu ainda eu gente que eu eu us não eu o